A gente acorda todo dia e vai à luta Não tem medo da disputa, a gente quer participar Ser brasileiro é não perder a alegria 100% garantir que a gente chega lá Ei, se liga eu, sou brasileiro e no balanço eu vou dizer Ei, se liga eu, sou brasileiro e abro os braços pra você Sou carioca, sou gaúcho, sou baiano, goiano, pernambucano Eu sou paulista para esse sobneuro Eu sou o Brasil inteiro, quem quiser pode chegar Ei, se liga eu, sou brasileiro e no balanço eu vou dizer Ei, se liga eu, sou brasileiro e no balanço eu vou dizer A gente acorda todo dia e vai à luta Não tem medo da disputa, a gente quer participar Ser brasileiro é não perder a alegria E a 100% garantir que a gente chega lá Ei, se liga eu, sou brasileiro e no balanço eu vou dizer Ei, se liga eu, sou brasileiro e abro os braços pra você Sou carioca, sou gaúcho, sou baiano, goiano, pernambucano, capixaba, portuguai Hum, paranaense, sou paulista, sou mineiro Eu sou o Brasil inteiro e quem quiser pode chegar Ei, se liga eu, sou brasileiro e no balanço eu vou dizer Ei, se liga eu, sou brasileiro e no balanço eu vou dizer Oh, 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 oh A gente acorda todo dia e faz a luta Não tem medo da disputa, a gente quer participar Ser brasileiro é não perder a alegria É 100% garantia que a gente chega lá Ele se liga, eu Sou brasileiro e no balanço eu vou dizer Ele se liga, eu Sou brasileiro e abro os braços pra você Sou carioca, sou gaúcho, sou baiano Goiano, perdamocano, capixaba, pontiguá Eu sou paulista, paraense, sou mineiro Eu sou o Brasil inteiro, quem quiser pode chegar Ele se liga, eu Sou brasileiro e no balanço eu vou dizer Ele se liga, eu Sou brasileiro e abro os braços pra você A gente acorda todo dia e faz a luta Não tem medo da disputa, a gente quer participar Ser brasileiro é não perder a alegria É 100% garantia que a gente chega lá Ele se liga, eu Sou brasileiro e no balanço eu vou dizer Ele se liga, eu Sou brasileiro e abro os braços pra você Sou carioca, sou gaúcho, sou baiano Goiano, pernambucano, capixaba, pontiguá Paranaense, sou paulista, sou mineiro Eu sou o Brasil inteiro e quem quiser pode chegar Ele se liga, eu Sou brasileiro e no balanço eu vou dizer Ele se liga, eu Sou brasileiro e abro os braços pra você Eu sou brasileiro e abro os braços pra você Eu sou brasileiro e abro os braços pra você A gente acorda todo dia e faz a luta Não tem medo da disputa, a gente quer participar Ser brasileiro é não perder a alegria 100% garantir que a gente chega lá Ei, se liga eu, sou brasileiro e no balanço eu vou dizer Ei, se liga eu, sou brasileiro e abro os braços pra você Sou carioca, sou gaúcho, sou baiano, goiano, pertambocano Eu sou paulista, para esse sou mineiro Eu sou o Brasil inteiro, quem quiser pode chegar Ei, se liga eu, sou brasileiro e no balanço eu vou dizer Ei, se liga eu, sou brasileiro e abro os braços pra você